Música Boa tarde a todos, é com muito prazer que eu estou dirigindo essa mesa, mediano, mas sem ser um diretor da mesa mais pra ficar o fluxo das ideias, porque o intuito aqui é a gente repensar de forma natural como foi o debate ontem e essa é uma mesa significativa, porque desde o meu mestrado eu pesquiso essa questão racial e como os rappers tinham algumas restrições à Rede Globo, sobretudo no mestrado e agora eu comparo o ativismo político no espaço filosófico através do rap, então é um prazer muito grande levar esse debate para falar sobre xenofobia, sobre racismo e temas interessantes pra gente refletir e repensar. E sobretudo, a gente tem uma mesa aqui diversa, com cabo-verdianos com ativistas da Corva da Moura, temos o Toxina, rapper cigano que mostrou ontem uma perspectiva bem diferente da música hip-hop que todo mundo com certeza se impressionou e talvez até pelo conselho ter sido tão belo ontem que muita gente está de ressaca hoje e não temos uma plateia tão grande como a de ontem mas temos muita gente aqui interessada em repensar e para manter uma coerência, como são discursos diferentes eu pensei em manter uma linha cronológica a partir da Soraya na segunda fala e na primeira fala Toxina apresentar a perspectiva dele do hip-hop da identidade cigana através do hip-hop então com todo prazer que eu já passo a fala aqui para ele para ele começar a falar, a nos ajudar a pensar sobre a identidade cigana através do hip-hop Boa tarde pessoal Eu sou de Fumalecão perto do Porto, para quem me conhece aqui lá eu vivo muitos ciganos de bairros como estamos em 4 ou 3 bairros lá em Fumalecão tem um que é que vivo só ciganos no outro tem mais misturas que é onde eu vivo que é o bairro 31 lá saiu o nome Cartel 31 já existe a mistura de ciganos pretos, brancos, brasileiros pronto, esse meu bairro já é mais social no outro que existia mais ciganos era mais difícil a gente entrar em comunidade pronto, através daí decidi através da música unir estes 3 bairros pronto, aí surgiu o projeto Cartel 31 eu como cigano comecei a fazer minhas rimas e juntei um colega meu que é o Diogo que é branco é português então eu sou portugueses em Portugal mas ele é o branco, eu era o cigano e prestávamos um preto arranjámos um preto que ficou Tugues, Ciganos e Pretos o nosso álbum, o primeiro álbum que é liberdade, nenhum respeito Tugues, Ciganos e Pretos no nosso concerto também antes de ter a minha banda sempre assistia concertos hip-hop gostava de ir nunca vi muitos ciganos lá nunca vi ciganos nos concertos achava-me um bocado estranho quando montámos o projeto Cartel no nosso primeiro concerto apareceu a minha mãe que é a minha cigana pura já de uma certa idade foi a um concerto hip-hop pela primeira vez a mãe do Pantera que é uma senhora também de idade também preto foi a esse concerto a mãe do Diogo foi a esse concerto e reparámos que no nosso concerto tinha Tugues, Ciganos e Pretos todos ali unidos todos ouviram o nosso som e curtiram, aplaudiram e tudo achei interessante isso nós conseguimos juntar aqui os Pretos, os Ciganos todos juntos na música através da música a partir daí eu sinto que lá em Famolicão e a redor de Braga, Porto não sei se por cartel espalhou um bocado a mensagem mas já vai muita gente aos concertos de hip-hop mesmo que não vai a cartel outros sempre se ligam lá e os Ciganos já vão ouvir hip-hop já gostam de hip-hop nas escolas os projetos já tentam fazer hip-hop com o Flamengo que tem um sobrinho meu que já faz hip-hop com um preto também lá do branco também já quer se juntar a ele o branco também já quer se juntar já não há aquele preconceito se és Ciganos se és Português lá em Famolicão eu nunca senti muito racismo falo por mim porque eu também sempre andei nas escolas a nossa escola lá em Famolicão é uma escola para todos em Barcelos havia uma que era só para Ciganos e aqui eram os Portugueses nunca havia uma União ali ninguém se entende em Famolicão já há mais União já não há esse preconceito se és Cigano se és Branco às vezes eu passo por certos Sítios nem sabe se eu sou Cigano ou não portanto porque não sabemos do estilo e tudo mudou muito a coisa na música através da música conseguimos chegar a estes Sítios onde não conseguimos estar conseguimos chegar lá a estes Sítios e hoje em dia já há vários Amcís Ciganos não têm nada gravado mas já estão a seguir as nossas raízes fazem música na dança também temos grupos de dança Cigana com Hip Hop uma mistura também de dança de Hip Hop com Flamengo eu acho que para mim através da música conseguimos chegar a vários Sítios mas agora sem ser da música já sentes outros preconceitos entende-se? sobre o racismo sem ser da música sentes outras coisas por exemplo se for a um bar lá em certas zonas não se pode entrar lá Cigano não entra Cigano mas se for que me consertam eles chegam às minhas portas e vão lá atuar e vão chegar-nos todos vão lá dentro nessa parte a música é a melhor maneira de espalharmos uma mensagem do racismo e dessas coisas todas quem quiser dar uma pergunta no final a gente acha para nos as perguntas outra coisa que ia dizer também o projeto Cartel 31 foi um projeto pioneiro aqui em Portugal da mistura do Flamengo em Espanha já há muita gente a fazer isso não é? já nos músicos de Omar Belouro já não se sente tanta coisa nos princípios foi um bocado difícil de arranjarmos os espetáculos porque íamos a atuar e pá vai a atuar aqui vai vir a caganada toda para aqui não sei se é bom fazermos um concerto aqui não sei o que mais por aí perdemos muitas coisas não é? a gente chegava vamos ali vamos ali vamos ali fazer um concerto já estão a dizer que vai lá a caganada toda não sei o que mais mas para si foi difícil depois que os meus conselhos que a gente fez o público que veio não é? foi público não só jovens pessoas mais de idade não é? porque também nas nossas letras que utilizámos as rimas nunca utilizámos muita intervenção nem falámos da vida nem nada falámos sobre nós sobre os cartel que era o que nós passámos as nossas brincadeiras pronto e foi através daí não intervimos muito não falo de racismo nas minhas letras nada disso falo de nós no primeiro álbum conhecemos quem éramos nós o que fazíamos os nossos amigos e tudo nesse segundo álbum já estávamos a partir para outra mensagem diferente já falámos mais da sociedade do que se passa no primeiro álbum foi falar sobre nós foi difícil mas acho que o pessoal tem gostado todos tínhamos recebido bom feedback a primeira vez é estranha não estou à espera do Flamengo e o Hip Hop é uma mistura mas depois no fim acabam de gostar dos concertos e acho que estamos nos sentindo mais unidos depois quem ouviu os concertos vai sair com outra imagem vai passar por um cigano e vai ter outra ideia entende-se? se nós não convivemos com eles não sabemos quem eles são se a gente conviver com eles é que a gente pode dar a por união porque somos todos diferentes todos iguais e a melhor cultura para mim é conhecermos várias pessoas de outras culturas eu conheço os brancos sei para uma casa sair à casa dele e sem estar naquele momento se for a casa de um preto também sem estar naquele momento conheço as raízes dele as culturas deles e um português também se conhecer as culturas dos ciganos vai ficar mais culto essa pessoa vai saber falar com ele vai poder partilhar outras coisas se a gente não conhecer só falar porque antigamente como a sopa senão vai vir o cigano a minha mãe também dizia como a sopa senão vai vir o branco e eu também tinha medo dos brancos desde pequeno e isso também acontece muito nos tugas como a sopa senão vai vir o cigano ali o meu amigo Joco já passou por uma situação estava no hospital e estava uma miúda a brincar e a mãe anda para aqui se não vai vir o cigano vai te levar e o Joco estava a ouvir chegou a ouvir da miúda olha então ele disse que ia te levar vou te levar então sou cigano e assim ele ficou assim e ele então você está a dizer a miúda vai vir um cigano desde pequeno ela vai crescer assim vai ter meio mais quando for crescer o cigano é assim e que os pais também os pais caralho estarão com a conviver com os ciganos vou dizer isso o Diogo e outras pessoas o Diogo é padrinho da minha filha é português o filho dele já está com outra muita idade vai para a minha casa anda na escola com a minha filha para o filho dele a minha filha não é cigana nem eu nem ele é branco nem ele é branco para a minha filha são amigos o pai o Diogo é padrinho dela que ele é cigano eles vão crescer já não tem aquela cena se é cigano se é português se é branco não interessa a gente os mais novos quem tiver filhos mais tarde não é? temos que ensiná-los a eles explicar um bocado sobre as culturas os brancos os pretos aí aí que vai acabar vai acabar o racismo acaba aí não é? esses preconceitos se nós não deram nossos filhos o que é a realidade da vida não está sempre aquela imagem antiga os meus pais são antigos a ter uma certa idade primeiro mês foi difícil aceitar que estou casado com uma portuguesa foi difícil mas foi aquilo que eu queria era o meu ambiente andava a namorei e tudo e agora os meus pais dão super bem com a minha mulher não é? o Jock também seguiu o meu rumo as minhas filhas eu com tenho outra imagem elas são livres se quiser se quiser casar com um preto pode casar se quiser casar com um branco pode casar se quiser casar com um cigano pode casar os meus pais já foi mais difícil não é? pronto digo se a gente explicar aos nossos filhos que estivesse com um cigano cara que um cigano é fixe ou aquilo ele vai ter amigos ciganos e vai estar fixe vai fazer música vão fazendo coisas novas vão dançar vão mostrar a dança de flamenco com hip hop pronto se a gente mostrar raízes todos juntos saem boas coisas temos de ter apoio todos juntos todos juntos saem boas coisas se a gente fizer tudo só para nós no nosso mundo vivemos só nós não tem muita piada que eu gosto de ouvir uma kizomba gosto de ouvir um rancho gosto de ouvir um fado entende? não ouço só música cigana gosto de música cigana mas gosto de ouvir um bocado de tudo isso é que faz a nós poder estar hoje aqui e conviver com vocês todos não é? chegava meus pais nunca estiveram assim a conviver com o pessoal e fizemos uns concertos e bebemos copos todos assim nós estamos acabando com isso mas na nossa cidade já acabámos muito lá com vocês estamos todos unidos dougas, chiganas e pretos foi a minha cartela ajudou muito nesse aspecto e espero que vocês todos e espalhem a mensagem também juntem-se façam música façam coisas boas todos juntos é que conseguimos todas as coisas sozinhos conseguimos obrigado obrigado você obrigado você Tocino um relato a gente está acostumado muito com o meio acadêmico um relato muito teórico que ele passa um relato de em primeira pessoa que leva uma reflexão profunda sobre o outro lado que a gente às vezes não tem esse grande convívio estou aqui arrepiado para continuar essa fala e sem mais grandes delongas vamos passar para a Soraya Simões que estuda os dez primeiros anos do rap português inclusive está com um livro à venda já quase acabando o estoque do livro dela e ela vai falar a perspectiva da xenofobia e do racismo nesses dez primeiros anos e agora tem que estar assim a cuspir eu não tenho flow aviso já bom estão a passar umas imagens enquanto eu vou falando eu numbrei aqui porque eu sou um bocado desconexada quando começo a falar e impulsiva com alguns com alguns temas mas também sou organizada porque isto está e tenho aqui uns tópicos que depois vou desenvolver quatro tópicos vou-vos falar de uma prática que entre 1986 e 1996 teve uma missão importantíssima que foi fazer a reportagem das ruas tratando abertamente e sem pedir licença assuntos que no período colonial estiveram condenados ao esquecimento vou-vos falar de uma prática musical e cultural que não existe como um vácuo e está intimamente ligada nestes anos à realidade cotidiana dos seus protagonistas e das suas protagonistas este ano faço 41 anos vou-vos falar também da minha geração a chamada Geração Rasca assim intitulada por um jornalista do público após as manifestações contra a prova geral de acesso conhecida como PGA que daria origem ao primeiro álbum de estúdio de Black Company chamado Geração Rasca vou-vos falar de um período histórico marcado pela entrada de Portugal na comunidade económica europeia pelo cavaquismo pelo modelo de crescimento económico implementado durante este período pelo avanço da extrema direita por um património sonoro e lírico que cresce e se desenvolve durante este período e agora vou desenvolver estes tópicos e durante o meu trabalho de campo eu estou ligada às práticas musicais ao estudo das práticas musicais em Portugal durante a segunda metade do século XX falando de vários domínios musicais dentro da cultura popular que vão desde a música que foi feita no período do exílio durante a década de 60 e desde o início da guerra colonial até ao momento em que se dão as várias independências africanas passando pela geração de 70 e o início, a introdução dos instrumentos elétricos geração de 80 e termina na de 90 um projeto maior que se chama Moral Sonoro onde eu, a partir da recolha oral ou seja, de testemunhos e de memórias de protagonistas de pessoas que estiveram na linha da frente com estes domínios musicais destes vários domínios musicais mas que estiveram na linha da frente algumas transformações sociais e culturais e de certa forma as exprimiram nessas várias práticas musicais durante este meu trabalho no Moral Sonoro o rap porque é este espectro cronológico que vai desde 60, 70 até 90 nunca esteve de fora eu também recolhi testemunhos de rappers e cruzei-os com testemunhos como José Mário Branco o Sérgio Budinho o Luís Schiller estou a falar de pessoas que estiveram exiladas do período da guerra colonial e que produziram os seus primeiros discos durante este tempo muitas vezes em pré-compras que eram financiadas pelos movimentos de imigração politizados em França e então fui cruzando estes discursos aparentemente parece que não tenha nada a ver passam-se em contextos históricos diferentes mas comecei a perceber que tinham porque enquanto o José Mário Branco o Tino Flores o Luís Schiller o Sérgio Budinho retratavam a experiência do que foi a luta contra a censura a ditadura o fascismo em Portugal e exprimiam isso de uma forma muito evidente na sua lírica naquela altura era uma forma também de fazer rap não exatamente o rap como o modelo do rap não é? mas a sua lírica era muito incisiva a respeito daquilo era uma catarse a respeito do que estavam a passar eu senti que o rap vinha ocupar esse lugar uns anos mais à frente já não estavam a falar do período colonial estavam a falar da descolonização já não estavam a falar do que foi a guerra colonial a fuga à guerra colonial mas estavam a falar da experiência dos progenitores que vêm no pós pós-independência portanto as várias independências africanas vêm viver para Portugal e em condições que desde logo se apresentam um pouco favoráveis nomeadamente a questão que está muito presente durante este início da prática do rap em Portugal que é a experiência transatlântica uma experiência nem sempre desejável que os pais nem sempre quiseram ter eu comecei a perceber isto que o rap na segunda metade de 80 porque efetivamente o primeiro registro discográfico data de 93 93-94 é um EP que se chama Portugal com três capas é um erro é gravado pelo general Di um moçabicano que vem para Portugal também nos anos 70 mas eles estavam a falar destas experiências todas e no fundo eu quis perceber quer dizer o rap não começa aqui quando há uma etiqueta é a minha Valentim de Carvalho interessada em gravar o EP fenómeno ele tinha começado antes então quando resolvi fazer este trabalho mais circunscrito a esta prática tive necessidade não só de recuperar algumas memórias portanto fiz imensa pesquisa a publicação de conteúdos desse período a imprensa a rádio e televisão de que forma é que as pessoas estas pessoas os MCs os produtores as e os MCs os produtores se relacionavam com com os temas com estes temas mas também a forma como transmitiam as suas ânsias as suas esperanças as suas angústias aquilo que queriam dizer na sua lírica durante estas entrevistas e quando parti para este trabalho primeiro esta pesquisa este levantamento senti que não os devia entrevistar logo aliás à semelhança do meu trabalho numeral sonoro ou seja eu digo muitas vezes que quando faço a entrevista é o último momento a entrevista não é uma ferramenta em si já é um fim eu faço história oral eu vejo a história oral como uma forma de nós podermos cruzar linguagens e contar a história através da oralidade com aquilo que é o discurso dos sujeitos da história com a forma como nós analisamos estas temáticas de uma forma indireta e então eu quando quando parti para este trabalho fiz esta consulta prévia e tive recuperei alguns contatos que já tinha tido no passado nomeadamente com o general Lee porque eu vivi aqui em Coimbra tenho quase 41 como disse vivi aqui em Coimbra até aos 29 anos e tinha uma experiência até mais ligada ao rock aqui de Coimbra mas há um momento na minha vida da juventude licial em que fiz parte do PSR e uma das principais linhas de discussão do PSR tinha exatamente a ver com o racismo e eu lembro-me que andava na escola secundária de um Duarte quase todos vocês devem conhecer os que são daqui e ter um trabalho da área escola que falava sobre o racismo em Portugal e ter estabelecido logo ali uma conexão forte com o PSR para desenvolver este trabalho e conhecer então o general Lee antes até dele fazer rap e então comecei a perceber logo aí alguns dos discursos de uma forma até interna os discursos que eles tinham e depois tinham e mais à frente venho a vê-los na televisão isto já no pós-rap pública depois de ter saído a primeira coletânea de hip-hop editada em Portugal por uma chancela de uma multinacional a Sony Music em 94 e começo a perceber que não eram os discursos que eu tinha muitas vezes ouvido internamente não é? Ou seja, eu comecei a perceber que havia um lado visível e um lado invisível nesta altura nesta prática e que isso não era casuístico que cedo estas pessoas se aperceberam talvez nomeadamente quando começam a gravar que havia uma forma de estar nessa indústria o Cholage até me diz numa das entrevistas que este foi o processo do rap e da cultura hip-hop de uma forma mais generalizadora que é arruçar-se na indústria e afastar-se dela permanentemente então eu senti quando fui para carregar no Rec não é? passado para aí três anos de trabalho mais até uns quatro anos sem pensar aí ainda que isto viraria o meu trabalho académico atenção porque eu sou convidada em um processo completamente atípico eu sou convidada para ir para a academia por causa do meu trabalho não por ter um percurso linear do ponto de vista académico e então quando comecei a fazer esta pesquisa mais a teorizar aquilo que tinha sido o meu trabalho de campo achei que era pertinente então começar a cruzar-me com eles todos outra vez e então carregar no Rec e falar sobre estes assuntos uma das principais um dos principais aspectos que esteve presente durante este período histórico foi a forma como estas pessoas se relacionaram com o avanço da extrema-direita em Portugal e teve a ver com duas questões muito precisas que foi quando há uma forte vaga de imigração na segunda metade dos anos 80 sobretudo vinda de Cabo Verde Angola e Brasil à procura de melhores condições de vida sob o ponto de vista socioeconómico uma vez que há muitos fundos europeus há muito dinheiro a entrar há também um avanço desta extrema-direita que já era latente aparentemente não é uma grande massa mas ela tinha alguma expressão e eram muitos os desacados à porta de associações antirracistas que entretanto também entram em gestação na segunda metade dos anos 80 e inícios de 90 e estou a falar da Olho Vivo da Abraço que não tendo um discurso assento no racismo e na exclusão social era um discurso sobre as minorias e uma coisa interessante que foi durante o meu trabalho de campo nos VHS que me cederam alguns já digitalizados vi muitos rappers atuarem nas primeiras festas da Abraço nomeadamente o General Dias Carapinhas portanto no processo de oficialização destas associações porque elas já estavam em gestação a maioria delas na segunda metade dos anos 80 era muito comum os rappers serem chamados a intervir e a falar dos assuntos então estava eu a dizer foram criadas várias Olho Vivo Abraço o SOS Racismo e eu percebi através desses VHS não só que os rappers eram chamados a intervir como também eles tinham uma opinião muito já sustentada a respeito deste avanço da extrema direita e de que forma é que num período cavaquista e num período em que a indústria de publicação conteúdos é conivente com o que se estava a passar com os desacates que eram constantes entre elementos de extrema direita e estas várias associações antirracistas começo a perceber que o discurso dele já é um discurso muito sustentado relativamente a estas questões e crítico e esse discurso muitas vezes era ou branqueado ou silenciado ou deturpado pela imprensa e nós passámos aqui vários várias destas fontes escritas deste período e isso é muito visível percebi também ao longo ao longo deste processo e já quando carrego no rec que há ainda não que eu sinta que esteja a fazer psicohistória nem nada disto mas que há ainda um desconhecimento enorme em relação ao que foi esta primeira geração durante estes relatos eu muitas vezes dizia alguns deles nomeadamente os que ficaram mais célebres a partir do rap pública que se eu fizesse um vox populi se eu fosse para a rua perguntar o que é que se recordam desta primeira de que é que se recordam desta primeira geração do hip hop em Portugal toda a gente me responderia nadar célebre tema que os black companies deixam registados no no rap pública sinto com sinto que há uma mágoa quero eu dizer uma uma que há uma perspectiva deles de um silenciamento e também do não reconhecimento da geração sucedânea daquilo que foi o papel a representação que eles tiveram nesta cultura que abriram ponte para uma série de discussões que nós hoje estamos a ter que são pertinentes na sociedade estamos a discuti-las agora o subtítulo de um áudio ao livro que editei recentemente no âmbito deste trabalho onde está a história oral onde estão à volta de 18 horas de recolhas de entrevistas a oralidade mais algumas transcritas que não conseguia recuperar o som é como se eles achassem que há um grande e eu própria acho há um há uma cisão entre o que foi este primeiro movimento há ali uns dez anos quase parece uma travessia de deserto e de repente aparece a geração do mixtape não é? e há quase uma um silenciamento do que foi esta geração metendo sempre para o nadar ou de vez em quando a figura do general de e até dizendo que ele há aqui aliás um contrassenso por um lado o nadar não é? que era político quando os Black Company efetivamente tinham mais temas que o nadar aquilo ficou representado naquela coletânea e por outro lado também a malta que liga mais ao aspecto mais formal da prática ao flow à forma como se copes à punchline dizerem que o mas o general Lee tinha um discurso que era só o discurso não tinha a musicalidade portanto há nesta nova geração a sociedade há estes dois discursos mas no audiolivro nós conseguimos perceber portanto através desta transmissão destas memórias conseguimos perceber eu vou cruzando não é? com as fontes que recolhi com muito material que eles me cederam daquele período vou sentindo que não só não só da parte de por exemplo de Black Company que há uma até uma uma mágoa de só de terem sido reféns desse tema de continuarem reféns desse tema como também uma não representação deles no plano social na cultura de massas que foi naquele período aquela coletânea teve uma grande expressão mas os assuntos que ela comportava não tiveram assim tanta expressão dizem-me eles e de facto de facto o audiolivro tem um título e tem um subtítulo o título é Rapublicar portanto a primeira coletânea chamava-se Rapublica isto é quase um statement é uma tomada de posição é como se o Rapublica porque foi mesmo isto selecionasse porque selecionou depois podemos abrir aqui quando abrimos para a discussão explica isto melhor selecionou os grupos que ali iriam entrar já havia mulheres por exemplo no Rap e a fazer Rap aparecem vários VHS as Divine e depois as Jamal e outras mulheres que apareciam ali inclusive nos primeiros vídeos de 89 na Escola Secundária do Laranjeira um grupo que eram os b-boy boxers onde depois saem os vários grupos que vêm alguns que vêm a compor a coletânea mas elas não estão ali representadas por outro lado o desenho da área metropolitana de Lisboa naquele disco que também circunscreve a prática um território geográfico onde também havia outras zonas geográficas portanto o Rapublicar é também uma tomada de posição porque no fundo foi Rapublicar as memórias de outros que não foram veiculados pela indústria mas que fizeram parte desse momento histórico com um discurso muito atuante que não passou e por outro lado a microhistória que fez história numa Lisboa adiada porque era uma Lisboa que de facto não estava preparada para estes assuntos e daí a necessidade nós os discutimos agora e abrimos porque eu acho que já escutei um bom tempo queria dizer mais coisas mesmo Infelizmente temos que ter um pouco do controle do tempo porque é muita gente para falar muitos relatos interessantes depois também todo mundo todo mundo quer perguntar um pouco conversar, trocar ideia então até eu como mediador que também gosto de falar bastante mas vou falar o mínimo possível para as pessoas que têm grandes relatos para trazer aqui conversar e ajudar-nos a repensar então passar para o LBC Sou Djar rapper da Cova da Moura com grande atuação ativista também no Murião da Juventude e tem muito mais a falar sobre ele do que eu poderia falar apresentando boa tarde a todos boa tarde a todas e queria agradecer pelo convite pelo convite eu acho que o tema é pertinente mas eu tenho que questionar o tema xenofobia não que não seja um tema que não merece discutir mas é por causa da porque não a questão do racismo não numa perspectiva moral mas sim num numa perspectiva política e onde que o o rap entra nisso e quando eu falo do racismo eu gosto de dizer isso quero falar da combinação de preconceito e poder de uma forma para precipitar a morte eu acho que a definição que a professora Ruth Gilmore deu sobre o racismo é muito interessante como forma de precipitar a morte e mesmo o Stoker Michael quando definiu o racismo como racismo institucional também faria sentido trazer aqui um debate sobre isso porque estamos habituados com essa questão essa postura negacionista em Portugal em relação ao tema do racismo e da questão chamada questão colonial e onde que o o rap entre isso e a sua relação com as ciências sociais a questão do racismo e as ciências sociais em particular como antropologia e outras ciências foram conselheiros dos colonos em África não podemos dissociar a criação das ciências sociais e a questão da colonização isso tem tudo a ver também mas isso também seria um debate mais profundo mas vou pegar particularmente do rap e na questão de que a Soraya falou sobre a questão aqui em Portugal que houve um silenciamento houve da minha perspectiva uma higienização e uma produção de uma descontinuidade histórica em relação a tanto a geração atual e a geração anterior e a geração de 86 até 90 e tal por exemplo no nosso trajeto em particular os hulos que foram aí que eu vi que foram muito criminalizados tem a ver com a resposta à questão da extrema-direita o aumento da extrema-direita em Portugal e a perseguição até sabemos praticamente da morte do Alcino Monteiro e basicamente como que a malta que estava ligada à comunidade pop respondeu a isso respondeu a isso porque há um silenciamento que a comunidade negra é uma comunidade passiva isso eu acho que é mentira é mentira é mentira a forma como se produziu a história da resposta ao assassinato do Alcino Monteiro e também a perseguição de outras pessoas a comunidade negra não aparece a comunidade negra não tem agência a comunidade negra é passiva é uma comunidade que não luta por si é uma comunidade que não é que não é sujeito a forma como a comunidade vai tratar como um objeto mesmo a própria história para garantir o seu lugar de fala o que que faz retira a subjetividade da comunidade e recicla depois devolve a comunidade mas silencia a comunidade porque a representação também é uma forma de silenciar mas os Zuros tem um percurso muito interessante isso devia também para discutir a forma como os partidos políticos tentaram corruptar essas organizações de jovens tiveram sucessos alguns casos mas também tiveram também problemas e também criaram também vários problemas então a produção das continuidade histórica silencia o processo por exemplo de vários grupos também da cova de amor menaça o site dream factory não faz a relação por exemplo do bad spirit com os Zuros os black brothers da rentela da rentela BFH que é a malta das fontainhas e também outros grupos também de jovens que agora foram para as chelas e pessoal também que paravam em Santos há um conjunto de silenciamentos silenciamentos que não sei se propositar ou também por falta de acesso às fontes ou algo do gênero mas tudo é político os Zuros nós recebemos muita influência dos Zuros dos Zuros porque nós por exemplo praticamente eu conheci algumas pessoas que integraram o grupo dos Zuros quando faziam cinema negro em Alfordelos quando discutiam sobre o Steve Bico o Malcolm X Panteras Angela Davis e outras questões que estiveram sempre ligadas à questão do Hip Hop do Hip Hop e não podemos também esquecer que o Hip Hop também teve recebeu muito dos movimentos de direitos civis e do movimento Black Power em particular nos Estados Unidos e também da Nação de Islã e outros grupos há vários coerentes dentro do Hip Hop há 5% Nation há a West Coast a Hip Hop Revolucionária a Underground há vários coerentes dentro do Hip Hop e o Hip Hop também tem as suas coerentes e então eu quando conheci eles já tinham uma luta política que nós acabámos por herdar que acabámos por herdar através de de fazer essa combinação entre militância antirracista e e o rap e como usar o rap como uma ferramenta política para a consocialização e o combate ao racismo em Portugal e nós na altura quando nós organizávamos a questão do de eventos em Alfonelos o grupo da extrema direita queimou um carro então a televisão começou a criminalizar-nos e perdemos o espaço ficámos sem sem o espaço para organizar o evento porque também em 2005 com aquilo que aconteceu em França houve muita eu vejo uma semelhança quando os serviços de investigação CIS investiga zulos, gangues de negros violentos é uma constatação que nada mudou porque em 2009 em 2005 nós também passámos por isso e em 2015 em dois meses também saiu uma notícia que CIS andava a investigar jovens que andavam a ter formação que organizaram uma universidade popular para gastar dinheiro público para organizar uma universidade para vigiar uma universidade popular isso é ridículo e então automaticamente isso também chegou depois com a questão do arrastão era uma vez um arrastão que foi inventado eu conheço muita gente que esteve na praia naquele dia o arrastão quem pesquisar de uma forma mais profunda vai perceber que tem a ver com a forma como se vigia o corpo negro no espaço público a forma porque eu escrevi um artigo que é patrulhando o corpo negro entre o privilégio da vigilância e da violência policial porque não é só a polícia que patrulha e que vigia o corpo negro mas também há outras formas de vigiar esse corpo tem a ver com isso porque os jovens estavam a dar saco duro fizeram um maroto que duro depois houve aquela coisa que toda a gente que vive nos bairros ou que ia ao bairro alto nos anos de 2007 2008 2007 2008 sabe perfeitamente que o perfil racial criminal não permite que quatro jovens negros andem andem juntos sabemos perfeitamente disso então aconteceu isso eles começaram a fugir de repente produziram uma notícia que quatrocentos de jovens até o pessoal lá do Brasil ficou a reunir-se assim por vocês lá em Portugal não conseguiu melhor que nós porque nós nem conseguimos reunir aqui quatrocentos vocês já estão a conseguir reunir quatrocentos isso é interessante e no final se provou que não houve nenhum roubo nenhuma queixa de roubo mas a narrativa ficou e mesmo a Diana Dringa com a sua tentativa de de combater aquilo fez o trabalho mas o trabalho nunca passou em horário nobre como a como a notícia de de arrestão isso consequentemente levou a criminalização da da juventude negra em que quando vais para para Lisboa por exemplo estou a falar de quem vem da periferia da linha de Sintra ou de Cascais a polícia parte da estação de Herosílio fica aquela coisa famosa que é o branco passa e o negro fica então e nós já sabemos perfeitamente disso então o hipólogo começou a arranjar uma forma de de combater isso vários MCIs que vieram culminar no mesmo no coletivo que nós fazemos parte que é a plataforma gueto que o gueto aqui é simbólico que até o paternalismo tem algumas pessoas que diziam antirracistas que liam o nosso jornal mas não tiveram nem cuidado de ler o editorial e disseram ah vocês fazem um excelente trabalho e depois disseram mas o que é o gueto senão está no editorial tu não deixes-te mas estávamos a dizer que que ler o gueto tem a ver com a questão de representar qualquer oprimido que luta em qualquer parte do mundo algo de género né então o hipólogo está sempre vinculado nessa questão não só de uma forma redundante da militância antirracista mas o que acontece que não há uma visibilidade há uma invisibilidade produzida que para permitir a manutenção de um conjunto de imaginários e também a negação do direito à iniciativa dessas dessas pessoas tentam fazer a sua própria história mesmo projeto plataforma gueto teve teve tantos tantas pessoas ligadas ao hip hop que tivemos que criar um princípio que acho que é o princípio número 12 que ninguém deve utilizar o hip hop como uma forma para promover a violência horizontal a violência horizontal que não é black com black violence porque isso é uma coisa colonial também a violência horizontal que é a violência que acontece às pessoas que são do mesmo grupo social ou entre negros que nós chamamos de violência horizontal e também não pode utilizar o hip hop como uma forma de promoção de desrespeitar as mulheres e ter aquele comportamento misógino até tivemos que em reunião expulsar alguns indivíduos por causa desse comportamento então basicamente hip hop mas teve sempre ligar essa questão da luta hip hop como uma ferramenta política de luta eu quando hoje falar por exemplo da teoria da descolonização eu posso dizer que a primeira pessoa que me ensinou sobre isso foi o Ranskaz e o Branubian quando ele deu a definição do racismo na música ou quando o pobre que nem me falava ou Paris ou mesmo outros MCs ou mesmo aqui em Portugal ou mesmo do Brasil mas o hip hop teve um papel que eu acho que o máximo foi a questão da morte de Elson Sanches do chamado Cuco que era um minuto de 14 anos que a polícia deu um tiro na cabeça então através do hip hop se conseguiu mobilizar o conjunto de artistas e outras pessoas para a angaração de fundos e para pagar os custos sociais e apoiar em outras coisas e há coisas que eu não vou dizer porque isso tem a ver com coisas de sensibilidade que nós fizemos mas nós não fizemos para falar isso tem que ficar entre quem esteve envolvido mas foi muito interessante porque o espaço ficou lotado conseguimos conseguimos angariar o fundo para pagar as coisas que nós tínhamos que pagar e ok e conseguimos fazer outras coisas também tivemos a produção do manual de sobrevivência que acabámos por ter a certeza que o estado de direito não funciona em várias áreas porque quando nós começámos a apresentar as leis que a polícia andava a violar no nosso bairro a polícia começou a dizer aí aí o preto sabe a lei agora que por hora começou a aumentar né e colocámos também na parede rasgavam isso mas aquilo também há uma outra parte a questão de grafite de apagar os grafites em que grupos da extrema-direita nós temos nós criamos nós temos um fecheiro cerca de 400 páginas né 400 páginas sobre a extrema-direita e envolvimento em várias outras coisas então o hip hop e a questão o hip hop se calhar é responsável pela discussão que se faz hoje embora a discussão é muito superficial mas o hip hop é responsável foram o pessoal do hip hop que teve envolvido na criação do grupo de feminismo negro foi o pessoal do hip hop que teve envolvido na criação de universidade popular foi o pessoal do hip hop que organizou a manifestação contra a violência policial no dia 16 de janeiro 2009 foi o hip hop que teve ligado a questão da luta contra a a deportação do Jorge dos Santos que integrou o Black Liberation Army que fazia parte dos pontinhos para terras negras foi o hip hop que teve a fazer a questão da forma como se o espaço se organiza do que nós chamamos arquitetura ou urbanismo policial do realojamento foram integrantes do hip hop que tiveram envolvido nisso foi o hip hop a falar da questão da arrastão foi hip hop sobretudo na questão do direito nacional da lei de 81 a questionar isso foram membros do hip hop foram MCs e não é nada mais daquilo que é o rap o rap das 18 regras que existem no Templo de Pop que está consagrada que o Templo de Pop fez com a Unesco integra isso é nosso papel de trabalhar no sentido de fazer abrir o espaço para ter mais liberdade uma ferramenta de combate e para terminar o Tchakdi dizia que o hip hop é CNN do gueto e nós atualmente hoje dizemos que é Al Jazeera do gueto embora o Al Jazeera está a vender também mas isso é outra história discurso muito forte do LBC que vai ser complementado também com o Hezbo que é atuante na cena da Cova da Moura junto com o LBC e muitas reflexões com certeza virão grandes perguntas e comentários depois da fala de todas essas pessoas envolvidas de forma tão forte e tão ativista no movimento hip hop pois Hezbo a palavra para você boa tarde a todos em primeiro lugar queria só dizer uma coisa hoje nesta realidade estamos todos aqui mas daqui a 20 anos se continuar a mesma narrativa nesse debate e nesse acontecimento vamos desaparecer é assim que se conta a história do hip hop em Portugal que a questão que eu falo e nós temos um conceito nós falamos de hip hop feito em Portugal e se as pessoas fizeram uma análise mais aprofundada quando começa-se analisar o contexto do hip hop em Portugal que até começa a aparecer nos primeiros análises como algo de ameaça grupos de jovens que falam uma língua bastante estranha que ninguém se compreende eles falam o dialeto deles eles falam aquela língua lá do gueto e aquela língua que eles descreviam essa língua é o criou o criou de Cabo Verde da Guiné mas essa língua na reconstituição da história do hip hop em Portugal desapareceu foi branqueada foi silenciada se vocês reparem quando eles descrevem mesmo nas imagens da Soraya falavam e hoje é como uma grande mágoa que eu vejo e quando o Flávio fala nós cantamos em crioulo é por questões políticas é por algo que foi negado e que a reconstituição da história nos renega constantemente esse foi o combate que já travamos aqui eu e o Flávio e outros de coletivo mas eu e o Flávio temos uma particularidade porque eu era eu era mesmo um adolescente eu era quando conheci o Flávio e nós pensávamos as coisas que passavam no bairro e tínhamos influências semelhante da escola do rap que tínhamos e tentávamos ver aquilo que nós aprendemos com o rap e a nossa realidade mas achávamos que a questão do rap também aquilo que ambicionávamos que era tal mudança o rap às vezes chegava a ser pouco para isso e mais tarde fundamos o nosso que nasce homem que também é homem guerrilha que que era um grupo que integrava jovens de vários bairros para a questão da emancipação e a questão que nos preocupava no fundo e essas preocupações e nós éramos também sentimos uma necessidade de nossa comunidade deixar de ser objeto de nós passarmos a produzir o conhecimento sobre as nossas vidas e aquilo que sentimos porque qualquer que for o investigador que vai nos ver de fora corre risco às vezes de entrar pelo romantismo exotismo mas nós sabíamos o que passamos nós sabíamos as batalhas que tivemos que travar e essas batalhas continuamos a travar e vamos continuar nesta luta mas o a grande mágoa disso tudo em Portugal é que a história é falsa é falsa é falsa hoje em dia quando eu quando eu editei o meu segundo álbum e trabalhei com o joeck que é uma das pessoas que está ligado ao aparecimento do hip hop em Portugal e depois quando nós gravávamos depois ficávamos a falar às vezes a ouvir e depois começava a perguntar para ele volta e meia lembrava-se de um fulano de tal que eu ouvi nos anos 90 mas onde é que foi esse fulano de tal e e essa preocupação depois chegamos à conclusão que todos que cantavam em crioulo foram banidos da história do hip hop feito em Portugal tem sim mas o boys em si foi aceito porque o boys em si sentiu a própria necessidade de cantar em português se ou há duas opções aqui ou cantas em português podes entrar para a história ou se continuares a cantar em crioulo a história não vai te reconhecer o direito porque hip hop é uma cultura é um movimento ninguém pode recusar ninguém pode falar eu acho que é uma história de hip hop forjada de dizer que que falar do hip hop e tirar as pessoas que criaram o movimento para além do para além do MC e para além da música hip hop tem uma cultura e a questão do 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 crioulo tem incluído desde o início mas os próprios MC's que tornam lendas e ícone desse tal hip hop tuga aqueles que falavam crioulo que começaram a animar entre crioulo sentiram necessidade de recusar o crioulo para se afirmar no português pois em si o próprio nome Cholaj cantava em crioulo mas eles a determinado momento perceberam qual ou vamos ficar aqui só para cantar ou como também temos amor a isso temos que dar o outro passo o outro passo é negação daquilo que é a nossa cultura daquilo que é aquilo como nós começamos no hip hop porque eu não acho que ninguém está obrigado a cantar em crioulo ninguém é obrigado eu canto em crioulo porque sinto e também ninguém é obrigado a cantar em português é isso que a nossa afirmação política que a oposição obrigou-me mesmo a cantar em crioulo a minha afirmação a minha afirmação a recusa de ir cantar em português foi muito da oposição e às vezes é bastante interessante quando eu reproduzia uma realidade que estava dentro de um bairro de cá por diante para dizer até aquelas armas bem intencionadas diziam mas a tua música está fixe mas muda lá para o português e eu até às vezes percebia que era a questão eu disse a questão não é só o mercado a questão é propriamente da questão da identidade e quando comecei a analisar o percurso disse eles andam a brincar com isso eles pegam e apagam todas as pessoas da primeira geração só por eles não cantarem em português só os pioneiros foram escuraçados banidos da história do hip-hop em Portugal e isso quando nós também começamos com a questão do hip-hop da escola onde vemos que é a escola de message a trazer aquelas mensagens chegou o momento que queriam esvaziar isso tudo começou a propaganda esses gajos só estão a cantar coisas que me dão pensar eu quando ouço uma música quero relaxar eu disse mas não ouves a minha música não és obrigado a ouvir a minha música a minha música retrata uma realidade que eu vivo e a minha música retrata e a minha música enquanto eu vejo tem a sua missão tem a sua missão agora não é as pessoas que vão me impor como eu devo cantar ou não e esta batalha continua porque houve a questão da própria escola do hip-hop crioulo foi uma escola que permaneceu forte hoje também tem muitas coisas a contar porque a mediatização o hip-hop deixou de ser uma cultura para ser um produto o grande perigo e a questão mesmo da visibilidade e a vontade de visibilidade arruinou isso tudo com o YouTube, Instagram e a companhia toda e passamos a fazer coisas mais superficial e depois hip-hop em certos momentos acabou também por irem buscar coisas que eles queriam que falar que não fosse aquela ferramenta que nós acreditamos mas quando eu falo disso também isso também existiu no hip-hop não posso negar porque nós víamos o hip-hop como um movimento e uma forma de passar mensagem de fazer mudança social essa mudança que depois conseguimos em determinado momento sempre percebemos não foi intencionado criar um movimento grande nós fomos fazer as coisas e depois quando nós a percebíamos tínhamos muita gente e às vezes eu e o Flávio íamos para o bar e depois estamos a falar e de repente começamos a perceber com o pessoal que tínhamos uma grande responsabilidade mas não foi nós não o criamos não vamos dizer agora nós pensamos fazemos um projeto para criar as coisas foram acontecendo naturalmente e quando e nós depois também começou também uma grande pressão começou uma grande pressão propriamente das autoridades e nem nós estávamos a ver porque é que havia não entendíamos porque é que havia essa pressão porque nós não fazíamos coisas assim do outro mundo mas começamos a sentir-se sufocados e perseguidos isso deu em processos judiciais contra nós e em certo momento sentíamos que queriam nos ver mesmo na prisão era termos na prisão sem nós termos cometido crime como são as invenções de coisas completamente estampafúrdias e que era que nós andávamos a atacar a autoridade e inclusive os membros do grupo começaram pessoas que não tinham historial criminal começam a ter começam a ir frequentemente à barra da justiça para ser julgado e o impressionante disso é que eram pessoas que queria-se fazer convencer o juiz que eram pessoas extremamente violentas essas pessoas não tinham nenhuma caixa de agressão a cidadão comum era uma agressão sempre aos agentes sempre aos agentes e depois que era impressionante uma carapana grupo de sete agentes e vai lá um super-herói um super-herói ou um suicida considero eu para agredir polícias armados que entram em um bairro e fazem pânico e agora de repente estão a passar com as suas maiores intenções e são abordados por um super-herói que quer os destruir só que isso tornou um perigo porque nós estamos a perceber que isto depois também acabou por criar também um certo receio dentro do próprio movimento que as pessoas começaram a ver que o hip-hop que fazíamos e que o movimento que pertenciamos estava a ser criminalizado veio medo veio o receio muita gente afastou e para outros isso também era a forma de nos cooptar de nos sacar a organização e era uma coisa também de partidarizar ou colocar isso e nós combatemos isso durante muitos anos e esse combate que nós preocupávamos sim, todos nós temos liberdade de escolher força política ou grupo de participar mas dentro da nossa comunidade nós também a nossa comunidade tem uma voz e tem uma forma de organizar e as pessoas têm que respeitar essa forma de organizar e isso para muitas pessoas nós ficamos a ser hostis porque as pessoas acham que podem chegar nós não podemos teorizar a nossa realidade as pessoas acham no direito e quando nós começamos a teorizar qualquer problemática dentro da nossa comunidade mesmo que nós não somos um académico assim nós temos que responder para um conjunto de pessoas que acham que nós temos que dar satisfação nós sempre nós temos que sempre estar a responder e porquê? Porquê que eu pergunto que nós não temos esse direito? isso vem muito do imaginário coletivo a questão da negação porquê que as pessoas que acham que são fora da comunidade podem investigar a comunidade e nós quando começamos a teorizar as coisas da comunidade a primeira coisa é nos rejeitar e nos afastar ou temos que responder mais de 50 perguntas e quando as pessoas eu lembro uns anos atrás quando nós começamos a citar o Fanon quase nos agrediam e a história vai mostrar dez anos depois os mesmos que nos hostilizavam porque citávamos o Fanon tornaram especialistas em Fanon em Portugal os mesmos grandes reflexões a epistemologia do Sul e a ecologia dos saberes em prática através da voz da Real Esbol e para terminar um relato do MC mais jovem daqui da mesa Amida Guevara que também vai dar a visão dela e tem grandes músicas e como todo mundo viu ontem apesar da idade já grandes reflexões que traz Amida nas suas músicas pode falar Amida e para a diferença eu Estão-me a ver como deve ser? Sim? Ok. Desde já boa tarde a todos e obrigada por estarem aqui mais uma vez em relação ao racismo eu acho que o racismo continua evidente e continua-se a manifestar de diversas formas principalmente nas questões de abuso policial que todos os dias jovens de vários guetos sofrem por parte da autoridade outra das questões é a demolição dos bairros sociais nomeadamente como por exemplo o bairro 6 de Maio e o bairro Santa Filomena que muitas das vezes são demolidos e não têm um papel escrito a dizer ou confirmar que aquele local pode ser demolido muitas das vezes as pessoas são despejadas de casa basicamente e praticamente e na maioria das vezes quase não conseguem levar nada porque é como se estivessem a ser obrigadas a sair das suas próprias casas à força porque a autoridade assim o entende fazer Outra coisa também é nós não temos voz nos espaços televisivos ou seja, não temos ninguém que nos dê voz e ninguém que nos represente a esse nível por exemplo, numa situação num conflito entre um jovem negro e um jovem português ou tuga pronto se há uma situação entre esses dois jovens ou essas duas pessoas o negro vai ser sempre aquele que pode falar, pode falar, pode justificar e nunca vai ter credibilidade no que está a dizer porque já tem um rótulo estabelecido e o negro é sempre visto como o marginal sempre ele até pode ter razão naquela situação mas uma autoridade nunca vai acreditar no que ele está a dizer ou no que ela está a dizer pelo simples facto de ser negro Outra questão é a repulsa na atitude que é outra das formas como o racismo se manifesta por exemplo num autocarro está uma senhora sentada e está um jovem negro a entrar no autocarro e se o negro se faz sentar ao pé da senhora às vezes não é preciso nós falarmos para sentirmos a repulsa na atitude das outras pessoas às vezes um simples olhar, um simples gesto por exemplo, o que tem muita mania de fazer é tipo agarrar na mala com mais força ou tipo virar assim e a minha mala agora está protegida isso acontece acontece muito isso em muitos sítios e depois também na escola na escola não nos ensinam matérias sobre a comunidade negra a história de Cabo Verde ou a história de de outro país em África sempre que se referem aos negros na história contada Portugal dizem sempre que ah, os negros sim são escravos foram foram trazidos da África que foram deixados em no Brasil e também deixados em Portugal que eram transportados em condições desumanas e etc. ou seja, somos sempre vistos como coitadinhos basicamente e eu na escola quando falavam desse tipo de de assuntos eu sentia-me um bocado mal porque os meus colegas praticamente entendiam que os negros não são nada e são os coitadinhos que são usados basicamente são os objetos e foram objetos da comunidade portuguesa em termos da nacionalidade eu não entendo o porquê de ter tanta de terem tanta dificuldade em arranjar e em ter documento português não entendo mesmo porquê então outra coisa é o facto de um jovem negro ter rasta ou ter ou usar tranças ou mesmo ter tatuagens é motivo de preconceito sempre especialmente quando vai à procura de trabalho por exemplo se um negro for entregar um currículo numa loja e na sua morada tiver lá escrito que é da Cova de Amor ou é do bairro 6 de Maio ou é de outro bairro qualquer vai ter sempre dificuldade em que o aceitem naquele trabalho porquê? Porque as pessoas já têm aquele preconceito sempre tiveram aquele preconceito porque é do bairro e não sei o quê se calhar é melhor não ou nem sequer dizem isso a desculpa é que ah já temos a equipa completa neste momento não estamos a precisar de ninguém mas entretanto se precisarmos de alguém voltamos a contactá-lo é mentira nunca mais mas já isso acontece e se para além de viveres no gueto fores negro é como se já é como se já tivesse escrito na testa que não podes trabalhar ali e basicamente é isto eu acho que nós todos os dias sofremos um pouco de racismo por parte das outras pessoas essa situação ainda hoje aconteceu com um colega nosso que atuou aqui ontem e acho que é uma situação lamentável porque temos que saber respeitar-nos uns aos outros saber respeitar as diferenças saber respeitar os defeitos porque cada um de nós não nasceu perfeito e muito menos a nossa cor e a nossa identidade tem que ser um defeito perante o olhar dos outros e é tudo é muito obrigado Muito obrigado, Minda, pelas palavras. O relato que ela chegou a falar foi do amigo Joga, que hoje passou por uma situação estranha em um rocha da cidade, por ser cigano, ser reconhecido como cigano, e claramente foi maltratado em um espaço. E se quiser falar, Joga, para todos nós aqui... Boa tarde a todos. Uma vez cheguei lá, ao estabelecimento, começaram-me lá a falar e disseram-me que eram até às três horas que eu podia estar lá. Eram onze menos pouco. Começaram a ligar, bater-me à porta. Eu até pensava que era o meu amigo de toxina. Eu orbi à porta, estava de boxers, pensava que era ele, como era, uma barriga, escondi-me. E ela começou a falar, mas este tem que ser rápido para saírem. Para saírem? E o meu filho era a tirar até às duas e agora eu até tenho que sair. E o meu filho, que tem 13 anos, pegou numa toalha. Ela, a empregada lá pegou e tirou-lhe a toalha e começou a ralhar com a rua. Eu peguei, não sei lá, a falar normal com eles, com respeito e eles não tinham tão a falar com respeito. E eu não gostei, foi um ato de racismo, por ser cigano. Porque na rua que eu estava, às quatro, cinco horas, havia muito arulho. Porquê que descansei? Nada. Tive que ir lá bem rápido e despeixar-me ali rápido. E eu mesmo à porta, ainda estiveram lá a falar, bem, 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 bem. Pois, olha, tenta achar uma vitóxica lá para vir lá. Ele veio, falou lá, tratou e veio-me embora. Para não houver mais conflito, para não haver mais desrespeito. E veio-me embora. Foi isso que aconteceu. Foi um ato de racismo. Diz o nome do sítio. Diz o nome do sítio. Serenata? Serenata Roste. Serenata? Serenata. Mas você é velha. Uma filha até ficou em estado de choque. Só tenho 13 anos. Começou a olhar. Ele disse, deixa-te a marca. Toma banho. Mas não precisa da toalha. Depois, olha. Chegamos a casa, tomamos um banho em condições e acabou. Foi isso que aconteceu. Mesmo hoje. Obrigado. Atenção. Boa tarde. Atenção. Atenção. E, há dez dias atrás também, tinha trazido um rapper de São Tomé e Príncipe para cantar aqui. Cantou várias coisas. A questão do preconceito e do racismo. De repente, quando vai lá na CP, PT, no trem, e estava atrasado uma hora e meia, ele explicou para todo mundo o atraso. Quando o artista Pecajibum foi perguntar sobre o atraso, ele disse, não, para você não precisa explicar nada, não. A questão do tratamento que teve, racista, com o funcionário que teve com ele, não explicou nada para ele, colocou como se ele não soubesse nada, e o rapaz, na hora, me ligou para tentar resolver. Sim, ele fez a queixa, ele ligou para a polícia e assinou também o livro de reclamação. Mas só para registrar de como, às vezes, ele tinha vindo aqui para Coimbra para falar sobre a questão do racismo e, de repente, sofre, sofre no dia a dia, no outro dia, quando estava tudo tranquilo, estava bem, feliz, por ter mostrado a palavra em Coimbra pela primeira vez. Então, são relatos como esse, em dois eventos seguidos, que a gente vai tentar organizar para debater esses temas e, de repente, no outro dia, a realidade mostra o quanto a sociedade é preconceituosa, racista, xenófoba, patriarcal e colonialista e capitalista e tudo isso. Agradecer a todos os presentes, relatos muito fortes que ouvimos aqui, pesados, que temos que refletir com muita calma e foi uma tarde muito, muito, muito forte, muito reflexiva para repensar as ciências sociais e a política e, agora, relaxar um pouco mais assistindo o show tópico, que foi uma grande iniciativa do ano passado e que o professor Boaventura e o Pedro Neves, o realizador, vão comentar. Depois voltamos para a exibição do filme. Obrigado. 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 Obrigado.